E aí galera, esse é o Alexander, um nativo russo que mora aqui no Brasil e hoje algumas pessoas me pediam fazer um vídeo para vocês reagindo ao vídeo Don't go to Brazil. E vamos apertar o play e ver sobre o que esse vídeo, tanto pessoas falam sobre ele. Pai e aí A vista da hora, né galera? Vista top Eu mostrando um Juno E o Brasil é um gigante jungle, acho que tem aqui Nossa, sabe que a hora do Brasil, galera, que eu posso ver, um vídeo interessante, que o Brasil é diferente E cada canto onde você vai, cada estátua, florestas, né? Tem muita diferença, né? Não como... tem alguns países que tem só uma única coisa só, sabe? Mas você vai vir no caso de Brasil, tem várias culturas Mas... acho que aqui não tem história, mas com certeza tem, o Brasil tem grande história Igreja, nossa, que bonita, né? É... o Brasil tem muita influência em religião católica E acho que esse é muito bom também, sabe? Rio de Janeiro Nossa, grafite no Brasil Arte da hora Ó, Deus Cristo Praia 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 Amazônia, né? Montanhas Mulheres bonitas mostrando, né? É, o Brasil tem muita coisa, sabe? Como... é... Tudo lugar onde você vai Ou esse lugar onde praia tem um Juno, né? E... Acho que é muito lindo, ainda não fui pra lá Vídeo bem interessante O cara caprichou, né? E aí eu fazer esse vídeo, aí eu... Pro mesmo Pro mesmo Pro opcional Nossa, essa... Era curso muito bom Gravado de drone, né? Grafite, não se creio Música Que do Brasil tem bastante, né? Ó, lugar do ó Pesagem, né? Música Comida O cara sabia fazer vídeo, né? Igreja Arte São Paulo, eu acho que é o que foi era São Paulo, nossa, cidade muito linda Gosto muito Isso aí galera, assistiu um vídeo agora É... Não vai parar o Brasil, né? O cara... O cara sabia, acho que eu ia... Como fazer atenção pra pessoa clicar nesse vídeo Gostei muito desse vídeo Gostei muito desse vídeo Mostrou parte de... É... A diferença do Brasil que tem É... Mostrou o Amazonas Mostrou... Cidade grande Cultura brasileira É... Comida Pessoas É... Gostei bastante, sabe? Esse vídeo Acho que o cara... Caprichou, sabe? Ele... Ele sabe fazer vídeo Ficou muito lindo É... Eu quero visitar Todos esses lugares Vou... É... Conquistar isso, sabe? E vou gravar pra vocês É... Onde eu... Passei esses lugares Mas esse vídeo Foi perfeito Eu gostei bastante E achei esse vídeo Muito legal O cara... Mostrou cada... É... Parte do Brasil Como história dele Tinha capoeira Tinha um vídeo de... É... Diferentes cidades, culturas É... História um pouco do Brasil Mostrou também É... Não dá pra ver Índio Que tava aqui Cidade de São Paulo Que muito... Eu muito gosto de cidade grande E São Paulo Perfeito cidade pra mim Pra morar Deixe seu comentário Sobre esse vídeo também Porque... Me gostaria de... É... Ver opiniões de vocês Como brasileiros O que você pensou Sobre esse vídeo Gostei esse vídeo demais Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se inscreva-se Пока-пока Tchau 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 Tchau